O que você é baiana? Remexe as cadeiras, assim, pra lá, pra cá, assim Baiana que entra na roda, só fica parada, não canta, não samba, não corre nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe o remete, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca A baiana que entra na roda, só fica parada, não canta, não samba, não corre nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe o remete, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Ouve a Bahia, senhor, mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e baixo Revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Só ouve a Bahia, senhor, mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e baixo Revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda, só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe o remete, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca Aí, moça da baiana, agora, leque, tchau, assim Ha, 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 ha Tchau, 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 tchau